Música Ela já sentou em Marte, já quicou pra mim em Saturno Ela senta pro Pedrinho pra parar em outro mundo Ela já sentou em Marte, já quicou pra mim em Saturno Ela senta pro Pedrinho pra parar em outro mundo Hoje em dia ela tá soltinha de um jeito, é um absurdo Hoje em dia ela tá soltinha de um jeito, é um absurdo Vou levar ela pro céu, vou fuder ela com tudo Vou levar ela pro céu, vou fuder ela com tudo Que canapique em Urano, sabe você tem Netuno Que canapique em Urano, sabe você tem Netuno Planeta da puta, área 2, esse assunto levei a fundo Planeta da puta, área 2, esse assunto levei a fundo Que canapique em Urano, sabe você tem Netuno Que canapique em Urano, sabe você tem Netuno Planeta da puta, área 2, esse assunto levei a fundo Esse assunto levei a fundo Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Ela já sentou em Marte, já quicou pra mim em Saturno Ela senta pro Pedrinho pra parar em outro mundo Hoje em dia ela tá soltinha de um jeito, é um absurdo Hoje em dia ela tá soltinha de um jeito, é um absurdo Vou levar ela pro céu, vou fuder ela com tudo Que canapique em Urano, sabe você tem Netuno Que canapique em Urano, sabe você tem Netuno Planeta da puta, área 2, esse assunto levei a fundo Planeta da puta, área 2, esse assunto levei a fundo Que canapique em Urano, sabe você tem Netuno Que canapique em Urano, sabe você tem Netuno Planeta da puta, área 2, esse assunto levei a fundo Esse assunto eu levei a fundo Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo